2018, o primeiro título. 2019, o bicampeonato histórico e em grande estilo. Agora, em 2020, o Pato vai precisar brigar muito para conseguir o terceiro título seguido da liga. E o caminho nas oitavas já não começou nada fácil. Na partida de ida, os campeões viajaram até Erechim para enfrentar o Atlântico e saíram derrotados. O Pato chegou até a ficar em vantagem no placar por duas vezes com gols do Perim e do Thiaguinho. Mas o Atlântico encontrou forças para virar a partida dentro de casa e levar a vantagem do empate para o jogo da volta. Destaque para o Dio, que marcou o 2. Precisando da vitória no tempo normal dentro de casa, o Pato mostrou o futsal que o levou ao topo do Brasil e não tomou conhecimento do Atlântico. 5 a 2 nos 40 minutos. E para a alegria do torcedor de Pato Branco, o Espírito Copeiro seguiu na prorrogação. Primeiro com esse gol do goleirão Ramon e o Joãozinho marcou o segundo para fechar o caixão e garantir o lugar do Pato nas quartas. Mas o novo adversário do Pato também tem experiência recente com títulos. O Jack venceu a Liga Nacional de 2017 contra a Soeva. Por coincidência, o mesmo rival das oitavas de final desse ano. Mas como na temporada do título, a equipe de Joinville levou a melhor. O jogo de ida foi um atropelo. 5 a 0 em plena casa da Soeva. Com um 2 a 1 tranquilo na partida de volta, o Jack retorna à fase de quartas de final da liga e vai encarar um duelo de gigantes. Nas últimas três temporadas, a taça da LNF foi parar ou em Joinville ou em Pato Branco. E nesse confronto de peso, quem quiser seguir com o sonho do título terá que passar por outro legítimo campeão.